e aí rapaziada beleza projetos insanos do velho vamos colocar um conteúdo hoje aqui de como dobrar um tubo com medidas precisas e não se esqueça se inscreve dá o like aí põe nos comentários que vocês estão achando do conteúdo eu vou colocar hoje como fazer a dobra de um tubo com medidas precisas eu andei pesquisando na internet e vários conteúdos pessoal fazendo a dobra de 90 graus como com lixadeira cortando fazendo cortes dobrando e soldando mesmo na curvadora mas sempre ensinando só fazer essa curva se eu precisar fazer uma curva com medida precisa fazer um encaixe com medida não vi nenhum então eu achei interessante colocar esse conteúdo para vocês para ajudar aí pessoal que economizar tubo que às vezes você está na oficina com um metro de tubo que precisa fazer e mata o tubo perdeu e está caro hoje o aço como eu aprendi essa técnica bom eu fiz estágio em uma empresa chamada rexolt hidráulica em diadema não sei se existe ainda passei por vários setores e um foi setor de montagem de unidades hidráulicas lá monta unidades desde um trem de pouso até com porta de hidrelétrica e lá os tubos são tubos hidráulicos sem costura caros então a gente não pode desperdiçar e me ensinaram essa segredo macete dica cada um vai interpretar e eu achei que poderia passar para vocês para ajudar como fazer essa dobra com medidas precisas eu vou mostrar para vocês os projetos que eu fiz aqui desde um simples até uma montagem elaborada que eu uso bem essa técnica e evita desperdiçar material depois eu vou fazer um outro conteúdo como eu fiz a curvadora elétrica tá então e aí se inscreve dá o like quando os comentários eu vou mostrar eu tenho muito projeto aqui que eu gostaria de mostrar para vocês bora lá vamos lá vou mostrar para vocês agora os produtos e a gente já vai bora lá um exemplo das curvas que a gente pode fazer tá vendo tudo aqui são tudo curvas com medidas que a gente pode utilizar na curvadora aqui um cavalete que eu falei de medida precisa você vai tirar essa medida e diminuir aqui tá vendo um cavalete que você pode fazer um banquinho de oxílio tudo dobrado na curvadora e o que eu falei da medida precisa isso é o seu projeto que vai entrar também no projeto um simulador de videogame um cockpit de corrida olha o que eu falei de medida precisa tá vendo isso é que eu falo de medida de precisão então se inscreve dá um like aí pra gente vamos lá para a dica que nunca falaram para vocês é como vocês sabem eu tenho vou pegar um tubo de 900 milímetros de comprimento de 22 ou 7 oitavos de polegada mas ele tem 22 e 1 e 2 tá que que nós vamos fazer vou fazer uma curva de 400 qual qual é a metade de 400 é 200 tá você vem aqui dos 200 você subtrai 22 que é o diâmetro do tubo tá vai dar 178 se minha conta tiver certo aí você vai no tubo marca metade 450 178 para cá e 178 para lá e vai para a máquina e na máquina também tem um segredo lá para colocar o tubo vamos para lá então colocar o tubo na máquina eu já dei uma adiantada eu já fiz a marcação aqui para ir dando um adianto coloquei agora coloca a matriz aqui tá qual que é o outro segredo dica da máquina ó você vem aqui pega um tubo deixa bem esquadro tá tá vendo a marcação deixa batendo tá vendo aqui bem paralelo tá esse é o segredo da da dobra da máquina vamos lá agora dobrar aperta bem aí para não escorrer que alguma um milímetro dois sempre escorre vamos lá ver mais ou menos cada gente já tá acostumado com a máquina a gente sempre tira mais ou menos uma base daqui vamos ver se dá esse quadro aqui é meio grande ó mais ou menos se faltar a gente ajusta volta a máquina esquece eu vou fazer um conteúdo só dessa máquina aqui como foi feito o que ela tem zerou vamos para o outro lado agora a mesma coisa deixa mais ou menos aqui põe a matriz e vem com o tubo ó tá vendo tá fora dá uma batidinha ó bem mais um pouco não um pouquinho aí aí na mesma sempre marcando aqui ó nos 90 um outro detalhe não esquece como é uma curva a gente sempre põe um o nível aqui ó tá no nível aperta e vamos ver se deu certo aí ó 400 milímetros vamos ver mais ou menos o esquadro acho que deu passou um pouquinho mais e agora rapaziada será que deu certo vamos ver voltar mais aqui vamos pegar a trena vamos ver ó quatrocentos e cinco mil quatrocentos e cinco mas vamos ver o esquadro dela vou soltar aqui vamos ver o esquadro tá fora esse é um tubo parede de um e meio vamos medir o esquadro aqui agora deu certo aí ó quatrocentos tá então e aí vocês vão ver um milímetro ou dois milímetros foge você vai acertando dependendo da sua máquina e se gostou se inscreve aí ó dá um like ajuda a gente aí colocando mais conteúdo no canal tá bom espero que eu tenha ajudado alguém aí falou rapaziada obrigado